Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, se o homicídio é cometido para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, pena reclusão de 12 a 30 anos. Atenção, o outro crime não precisa ser praticado ou ter sido praticado pelo agente, ou seja, pode ter sido praticado por outra pessoa.